O frigorífico de jacarés fica em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, que tem 79 mil animais da espécie caimã-jacaré, o jacaré do Pantanal, como é conhecido. Logo que nascem, os filhotes são confinados neste cativeiro com 116 baias. Se alimentam uma vez por dia com uma ração de engorda composta de miúdos de boi, vitaminas e aminoácidos. Assim que começam a ganhar peso, os jacarés são separados por tamanho nessas baias com 52 metros quadrados. Por aqui, eles permanecem por cerca de um ano e meio até chegarem no peso e no comprimento ideal para o abate. Com 8 quilos e 1,20 metro de comprimento mais ou menos, eles podem ser abatidos. Esse é o primeiro frigorífico de jacarés de Mato Grosso do Sul e o maior do Brasil. Um negócio licenciado pelo Imaçu, o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. A criação começou a partir de ovos de jacaré coletados em fazendas por ribeirinhos no Pantanal, que receberam R$ 1,50 por ovo. No ano que vem, diminui a coleta na natureza e a reprodução passa a acontecer no próprio criatório com matrizes selecionadas. As fêmeas ficam nessa baia separada dos outros animais e já passam de 2 metros de comprimento. Em 4 anos, foram investidos R$ 35 milhões de recursos próprios da empresa, que espera recuperar o investimento em no máximo 10 anos. O pessoal aqui trabalha com 9 cortes diferentes. Tem o filé da cauda, filé de lombo, filé do dorso e filé mignon, que custam R$ 70 o quilo. Já as coxas, sobrecoxas e aparas saem em média por R$ 45 o quilo. Além da carne, a pele do jacaré também é valorizada principalmente no mercado internacional. Bem tratada, cada peça lá fora é vendida por cerca de R$ 200, o que equivale a R$ 600.